Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde o Espírito Santo, e deixe-nos o fogo do vosso amor, e guiai o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, Deus, destruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, boa noite, gente. Vamos dar prosseguimento à nossa formação sobre liturgia, nosso estudo da missa parte por parte. No mês passado, no mês de fevereiro, nós entramos na liturgia eucarística, e hoje, então, vamos, seja bem claro, direto, nós vamos gastar a noite de hoje, o encontro de hoje, pra falar sobre o prepasso. Então, não vamos sair disso, somente o prepasso, tá bom? Temos a presença ilícita dos nossos seminaristas, na verdade, é uma bola fora, agora eles me ajudam, me corrigem, lembrando de São João Paulo II, no discurso de apresentação, né? Se eu esbalho, me corrigem, né? Bom, então, nós fizemos ali a parte toda de introdução, não é? Da preparação das oferendas, insensação, enfim, toda aquela parte introdutória que introduz, de fato, a liturgia eucarística, não é? Então, hoje, nós vamos entrar, propriamente, na liturgia eucarística, com o prepasso. Nós encerramos a formação passada, falando sobre a oração sobre as oblatras, né? Aquela oração que o padre faz sobre as ofertas, né? Orar, irmãos e irmãs, para que este nosso edifício seja aceito por Deus, que o padre, então, faz a oração, tá bom? Vamos lá. A oração eucarística. Inicia-se, então, o momento central e culminante de toda a celebração, a oração de graças e de consagração. O sacerdote convida o povo a levar os corações para o Senhor na oração e na ação de graças e associa-o a si na oração que ele, em nome de toda a comunidade, dirige a Deus Pai, por Jesus Cristo, no Espírito Santo. O sentido desta oração é que toda a Assembleia dos Fieis se una a Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oração do sacrifício. Então, como deixo ali, entre linhas, a excursão geral do missal romano, é sempre preciso lembrar, o sacerdote que está presidindo a celebração, ele o faz em nome da Assembleia. Ele preside, mas é em nome da Assembleia. Isso é importante a gente compreender para que a gente compreenda que a Assembleia, ela de fato, então, está participando da missa. Então, quando a gente fala sempre de participação, a gente talvez pense, a mentalidade muito prática, que participar é fazer algo. Não necessariamente. Participar bem na missa não quer dizer que a gente tem que fazer algo na missa, dizer ou fazer gestos. Eu creio até por isso que muitas vezes as pessoas gostam muito de virar espelho do Padre e começar a fazer os movimentos que o Padre faz. Isso não é participar da missa. Participar é estar atento e rezar. O rezar também não é repetir as palavras que o Padre diz, mas é rezar com aquele momento. Então, o Padre, ele convida a oração e eleva essa oração em nome da Assembleia e a Assembleia acompanha este momento rezando junto. Anáfora ou oração eucarística. Anáfora é uma palavra grega, que significa o ato de elevar-se e colocar-se na esfera do Altíssimo. Anáfora significa elevar-se, inclinar-se para o alto e, ao mesmo tempo, oferecer-se. Este prefixo indica que a oração é enviada para o alto. É um ato por meio do qual o homem se eleva a Deus. A anáfora é o coração da celebração eucarística. Anáfora tem significado parecido com próspora, que é o ato de ir ou levar alto ao encontro de alguém. Na liturgia, o termo anáfora indica o caráter sacrifical da oração eucarística. Eu vou aqui me valer da imagem de algo que nós já falamos aqui na nossa formação, quando nós falamos sobre o incenso. E qual é o sentido do uso do incenso na liturgia, sobre o aspecto da nuvem de fumaça que se eleva. É o próprio Salmo que diz que a nossa oração ao Senhor suba a voz como incenso. Então, é própria essa imagem que a gente vê quando é incensado, o altar vê aquela fumaça subindo. É como que o simbolismo da nossa oração que se eleva. E então, voltamos agora aqui, essa questão da anáfora. Nós estamos levando a nossa oração para alguém. Usar as duas palavras, anáforo e próspora. Levar, mas não é levar para lugar nenhum. Não é chutar a oração para qualquer lugar. É elevar a oração para o alto. Elevar a oração para Deus. Segundo a instrução geral do missal romano, a anáfora é o coração e o ápice da celebração eucalística. Com a oração eucalística, oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. Então, este é o momento culminante. Ah, padre, então as outras partes da missa não são importantes? Não é isso. Toda missa é importante. Do primeiro rito, do iniciar a missa, a bênção e a despedida. Toda missa é importante. Mas o coração, o núcleo, o cerne, está na anáfora, está na oração eucalística. Até porque, na verdade, tudo o mais, todos os ritos, eles convergem, eles estão voltados para a oração eucalística. Por que é que eles estão voltados para a oração eucalística? Ou para a anáfora? Porque é, na oração eucalística, é na anáfora que acontece, não é? É a entrega do corpo e do sangue de Cristo. O sacrifício. E aí a gente volta, inclusive, para o evangelho da liturgia de hoje. E é pelo sacrifício que nos é alcançado a redenção. Então, por isso que tudo converge para este momento. Durante a proclamação desta oração, o sacerdote associa a si toda a assembleia dos batizados no oferecimento do sacrifício a Deus por Cristo, no Espírito Santo. Tudo se dá na dinâmica econômica da trindade litúrgica. Aqui parece que vai embolar um pouquinho, mas a gente já explica. Trindade imanente é a trindade econômica. E a trindade econômica é a trindade litúrgica. Esses termos, trindade econômica e trindade imanente, são termos da teologia trinitária. É uma cadeira da teologia dogmática que procura estudar a doutrina acerca da Santíssima Trindade. Então, o que é a trindade imanente? É a Santíssima Trindade em si mesma. Ela, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Então, é a realidade da trindade eterna. Antes da criação, desde todos os tempos. E a trindade econômica... Alguém vai pensar, econômica, vale dinheiro, Pai? Não. A palavra oeconomos é administrar. Nós é que hoje usamos muito economia como ligado à parte financeira. Mas oeconomos, economia, é administrar. É o modo como administra. Então, o que é trindade econômica? É o modo como esta trindade eterna administra a salvação. Então, diríamos assim... Trindade imanente é a trindade dentro dela mesma. A trindade econômica é aquilo que vem para fora da trindade. Então, é a criação, é tudo aquilo que Deus realiza para a nossa salvação. E o modo como Deus realiza essa salvação. Isso é a trindade econômica. E aí, então, aqui nós vemos... Essa trindade econômica é a trindade litúrgica. Esse termo é novo, é um pouco menos usado. Por que é a trindade litúrgica? Porque ali na liturgia, Deus administra a salvação. Olha como isso. Administrar. Ele administra. Talvez uma outra palavra para te colocar do ladinho e ajudar. A providência divina conduz a salvação. A providência é isso. É o modo como Deus conduz todas as coisas. Então, na liturgia, nós vemos como a providência, como a trindade, administra a nossa salvação. Tá bom, gente? Deu mais ou menos para entender. É claro que a gente não vai entender todo o conceito de trindade econômica e trindade imanente. É porque isso é tema para semestre de teologia, né? Mas é só para a gente ter uma pequena noção. Esta oração é proclamada do início ao fim pelo sacerdote que se dirige a Deus em tom orante em nome de toda a igreja. Ele fala por Cristo e na ação do Espírito Santo. Ele o faz em nome de toda a comunidade reunida e de toda a igreja. É o grande e solene cumprimento da ordem de Jesus. Fazer isto em memória de mim. Então, em primeiro lugar, ele deve fazer em tom oracional, ou seja, deve ser uma oração. Então, não é simplesmente ler um texto, é rezar o texto. Essa oração é dirigida a Deus Pai, no Filho, em Jesus Cristo. Por quê? Porque o sacerdócio desse ministro é o sacerdócio de Cristo. Então, é Cristo, na verdade, que está dirigindo aquela oração ali, pelos lábios, pela palavra, pelo ministério que é exercido naquele homem que está ali, o sacerdote. E isto acontece na ação, poderíamos usar, na força do Espírito Santo. Porque quem faz toda a realidade sacramental acontecer é o Espírito Santo. Por isso, vou jogar aqui para dar gosto, que a gente vai passar a ver o próximo passo na formação seguinte, é o que vem logo após, é a epíclise, que é o momento onde o padre estende as mãos sobre o cálice e a patena e invoca o Espírito Santo para que aquele pão e aquele vinho sejam transubstanciados. Então, tudo o que acontece dentro da missa, não é? É um louvor ao pai, realizado por Cristo, no sacerdote, naquele homem que está ali, mas não porque é ele, mas porque o ministério dele é o ministério de Cristo, é o sacerdócio de Cristo, e tudo acontece na ação do Espírito Santo. É ele quem faz acontecer, não é? Só para talvez a gente colocar como uma analogia. Deus, através do arcângel Gabriel, anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Messias. E quando ela pergunta como se daria, o que o anjo responde? A ação do Altíssimo. O Espírito Santo virá sobre ti, é a sombra do Altíssimo. O Espírito Santo é ele quem faz com que o velho se encarne. Do mesmo modo, na missa, é o Espírito Santo que faz que o pão se torne couro e que o vinho se torne santo. É ele quem faz, é ele quem opera, é ele quem labora a ação ali mesmo. E ele, o padre, o sacerdote, ele faz em nome de toda a comunidade, ali reunida, e de toda a igreja. Aqui é interessante a gente entender isso daqui. Porque quando o sacerdote está ali no altar, e ele está realizando a missa, ele está celebrando a missa, as orações que ele eleva, é em nome da Assembleia, ou seja, de vocês que estão sentados nesses bancos, mas é em nome de toda a igreja. Toda a igreja. Então, os que estão presentes ali, os que não estão presentes ali, e quando nós falamos de toda a igreja, é a igreja triunfante, a igreja apadecente, e a igreja militante. As três dimensões, lembram? A militante nós que somos vivos, a padecente os que estão no purgatório, a triunfante os que estão no céu. Por isso a missa, ela une, ela liga as três dimensões da igreja. E é por isso, inclusive, que se diz, não é? A mística diz que a missa, ela abre o céu sobre a terra, une o céu e a terra. E há a visão de muitos santos e místicos que dizem, categoricamente, que se os nossos olhos humanos vissem o que acontece espiritualmente durante a missa, ao olhar para o otário, que nós veríamos, seria a presença das milícias celestes e de todos os santos, e veríamos as almas que saem do purgatório e vão para o céu durante a missa. Pela oração que se celebra a missa. E aí vem porque nós celebramos a missa na intenção dos mortos. Então, esta ação que acontece, em nome de toda a igreja. E por isso nós rezamos por toda a igreja. Rezamos pelo Papa, rezamos pelos bispos, rezamos nas nossas intenções, sei lá, pelos cristãos perseguidos. Então, a nossa oração, a missa que nós celebramos aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Bananeiras, ela é também uma missa pela igreja dos nossos irmãos que estão, às vezes, lá na África, sendo perseguidos pelo Islã, por exemplo, pelos muçulmanos. Então, é uma oração de toda a igreja. Não é somente daquele grupo que está fisicamente presente ali. Tá bom? Me fiz compreender sobre isso? Como elementos principais da oração eucarística, podem enumerar-se os seguintes. Isso é a Instrução Geral do Missal Romano. A. São estes dois pontos. Agora são estes dois pontos. Tem outros pontos, se não me engano, são cinco ou seis, mas estes vão ser temas de informações posteriores. Então, letra A. A ação de graças, expressa de modo particular no prefácio, em nome de todo o povo santo, o sacerdote glorifica Deus Pai e dá-lhe graças por toda a obra da salvação, ou por algum dos seus aspectos particulares, conforme o dia, a festa ou o tempo litúrgico. E B. Aclamação. Toda a Assembleia, em união com os coros celestes, canta os santos, o santo. Esta aclamação, que faz parte da oração eucarística, é proferida por todo o povo, juntamente com o sacerdote. Rezada ou cantada. Tá bom? Então, vamos ao prefácio, que é esta primeira parte. O objetivo do prefácio é dar graças ao Pai por tudo o que Ele fez. Mas, precisamente nessa oração, a igreja dá graças ao Pai, Criador e Senhor de todas as coisas, em nome de Cristo e do Espírito Santo, por todas as suas obras. Os três grandes pontos da gratidão, são a criação, a redenção e a santificação. Deixa eu parar aqui um pouquinho sobre esses três pontos. Ele fala que é uma ação trinitária, mas bem elaborada. Por que que fala sobre esses três pontos? Criação, redenção e santificação. Porque na história da salvação, cada um destes pontos, está, digamos assim, um pouco mais destacado, como a realidade de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Quando nós pegamos o Catecismo da Igreja Católica, ele divide desse modo. A criação definindo-se a Deus Pai. O nosso próprio credo, vamos pegar uma coisa mais direta. O nosso próprio credo, ele é dividido em três partes, três grandes partes. A primeira grande parte se refere ao Pai, o Criador. A segunda grande parte se refere ao Filho, o Redentor. A terceira grande parte se refere ao Espírito Santo, que age na Igreja, que é o Santificador. Por isso, então, é trinitária. A trindade é louvada pela criação, obra de Deus Pai, pela redenção, a ação operada pela encarnação do Verbo e pela santificação, atualizada pela presença do Espírito Santo entre nós, ou seja, a presença e a ação do Espírito Santo na Igreja. Então, nós poderíamos dizer que, na verdade, o prefácio, ele é como uma história da salvação em conta gotas. Se nós pegássemos, me permito abrir uma ressalva, o prefácio não é um só. Existem vários prefácios. Prefácio do Natal, prefácio para a Quaresma, prefácio para a Páscoa, prefácio do Tempo Comum, prefácio da Virgem Maria, de São José, dos Máticos, dos Santos, e assim vai. Prefácio da Eucaristia, prefácio, são vários, cada prefácio de acordo, não é, com qual é o, como é que a gente pode dizer, a festa, a solenidade em que está sendo celebrada aquela missa. Então, os prefácios, podemos dizer, eles são temáticos, eles seguem o tema da liturgia, tá bom? Bom, o prefácio da missa tem uma grande variedade, como podemos constatar. Além disso, os prefácios são bem definidos e têm suas celebrações específicas. De fato, se o objetivo do prefácio é narrar a história da salvação, esta história é narrada em temas específicos. Como o prefácio quer sempre enaltecer a figura de Deus Pai, por sua criação e por nos ter enviado o Filho e o Espírito Santo, cada prefácio conta um pouco da ação divina em favor do seu povo. Em geral, o prefácio se inicia com uma exaltação ao Pai, não é ao Pai, é ao Pai, parece um negócio de mineiro, né? Ao Pai, é a exaltação do Pai, descrevendo alguns de seus atributos como grande, misericordioso e santo. Quando a gente pega a primeira parte ali, está dirigindo-se ao Pai, sempre procura enaltecer os atributos divinos, né? Como está falado aqui. Deus é santo e fonte de toda santidade. Segue-se que os prefácios ilustram a razão dessa santidade e dessa misericórdia. Por ter vindo em socorro da humanidade, por ter enviado os profetas, por ter nos socorrido. Mas a sua mais excelsa atitude é ter enviado o seu próprio Filho. Então, enaltece os atributos divinos e aquilo que Ele realizou. Então, a história da salvação. Aqui, a tematização dos prefácios ganha contornos bem claros. Deus Pai é exaltado por ter cumprido suas... Por ter enviado o seu próprio Filho, como rezando nos prefácios do Natal. De modo semelhante, Deus é exaltado por nos ter oferecido o seu próprio Filho como vítima na cruz. Prefácios quaresmais. E por nos ter garantido a salvação, como nos prefácios pascais. Todos os temas dos prefácios, santos, solenidades, marianos, etc. Ilustram a ação salvífica de Deus, que não desiste de seu povo, mas vem ao seu encontro. Está dando para compreender? Alguma pergunta? Não? Então, está bom. Aqui acho que não precisa de muita explicação. O texto está bem claro. Vamos lá. Prefácio é um hino de abertura que nos introduz. Por isso, o celebrante convida à Assembleia para elevar os corações a Deus, dizendo, Corações ao alto. É um hino que proclama a santidade de Deus e dá graças ao Senhor. É a parte inicial de uma anáfora, de uma oração eucarística. Em geral, o prefácio expressa o sentido especial da solenidade ou da festa que a Igreja celebra na totalidade do Messiaio de Cristo, na dinâmica cíclica do ano litúrgico. O prefácio, como toda anáfora, é dirigido a Deus Pai e, por isso, deve ser proclamado do altar. Agora, conforme ensina o concílio de Pona, em 393, este concílio diz que a oração feita do altar se dirige ao Pai. O Pai está com o latim ferrujado, né? Mas, deixar bem claro que é do altar que se reza essa oração. Vamos lá, então, agora, começar o prefácio parte por parte. O prefácio pode ser compreendido em quatro partes. A primeira delas, o diálogo em todo o tórico. O prefácio começa com um diálogo entre o sacerdote-presidente e a Assembleia dos Fieis. Então, deixa bem claro. Entre o sacerdote-presidente. Se houver em outros padres concelebrando, eles não interferem. Tá bom? É entre o presidente e a Assembleia. Esse preâmbulo dialogado do prefácio é antiquíssimo. E, não obstante algumas variações na liturgia antiga, no ocidente, ele é atestado desde o aparecimento da traditio apostólica. Ou seja, desde a tradição apostólica. Então, isso é final do primeiro século, início do segundo século. Não é uma coisa que apareceu aqui depois. Já é uma coisa que é atestado lá no início. Como mistagogo da fé, o sacerdote se dirige à Assembleia com uma saudação, que é, ao mesmo tempo, uma afirmação da presença do ressuscitado no meio dela. Então, se dirige, exaltando que ele está no meio de nós. É claro. Isso fique consciente na Assembleia que está ali. Então, como é que começa? O Senhor esteja convosco. O sacerdote-presidente, dirigindo-se aos fiéis com essa saudação, o Senhor esteja convosco, faz uma afirmação confessional da presença do Senhor ressuscitado no meio dos céus. É o mesmo que dizer, o Cristo está conosco nesta Assembleia dos Batizados, formando o seu corpo, que é a igreja. Ele está contigo e em ti, como cabeça desta Assembleia, que é ícone vivente de toda a igreja, esposa, dizendo ao coração do seu amado esposo, Maranatá, vem Senhor Jesus. Então, é compreender, este, o Senhor esteja convosco é pedir ao Senhor, Ele esteja na Assembleia, e ao mesmo tempo, a afirmação, Ele está aqui. Entendeu? Por quê? Porque ela é uma oração. É uma oração. O Senhor esteja, né? Não sei se eu vou exagerar, mas é como se houvesse uma espécie de imperativo, imperativo suplicante, nem sei se existe isso, mas o imperativo suplicante, o Senhor esteja convosco, Ele esteja contigo, convosco, e ao mesmo tempo constatar, o Senhor está aqui. Esta afirmação é uma estupenda confissão de fé. É o mesmo que dizer, não tem mais, Ele está aqui, pois ressurgiu conforme havia dito. O diálogo do preâmbulo prefacial é um diálogo do ressuscitado com a igreja sua amada. Então, a gente vê que não é uma coisa assim, desculpe, não é só o termo, só para enfeitar, só para colocar enfeites na liturgia. Tem um sentido profundo. E a Assembleia, então, responde, Ele está no meio de nós. Ela deve responder, então, digiando assim, a comunhão na mesma fé e seu assentimento à solene afirmação do presidente em persona triste. Se cremos e professamos que Ele está no meio de nós, é preciso que Dele nos aproximemos com alegria, alegraivos. Trata-se de uma alegria que toca o mais profundo da existência humana. é a alegria da fé que nos faz, que faz todo crente se prostrar diante da presença do amado que fascina. Então, a gente vê como essa realidade do ressuscitado está muito presente. e tanto a afirmação barra a oração do Padre como a resposta, né, resposta barra a confissão de fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então, se está a profissão da fé, não pode ser, e aí que a gente vê como é, eu diria, quase que um delito para a nossa vida espiritual, a gente não prestar atenção no que reza. Se a gente não presta atenção, a gente responde. Só o verbo, né, só verbalmente, e não responde com uma profissão de fé. Porque Ele está aqui. E essa afirmação final, né, é a alegria da fé que faz todo crente se prostrar diante da presença do amado que fascina. Corações ao alto, surso, corda. O sacerdote convida o povo a elevar o coração até o Senhor e a associar-se a Ele na toda a comunidade de Cristo no Espírito. Disseriam de Jerusalém, nesta hora, muito tremenda, ou muito tremenda, é precioso, é preciso fazer bem. Nesta hora, muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não abaixo da terra, nas coisas terrenas, coisas que Deus abominam. Então, já que nós estamos, Ele está no meio de nós, nós reafirmamos isso, é preciso que o nosso coração seja elevado à presença dEle. Ele está aqui, então vamos colocar o nosso coração na presença dEle. Ele veio até nós, agora nós precisamos responder, corresponder, colocar o nosso coração até Ele. por isso que a gente fala muitas vezes da necessidade, na verdade, da obrigatoriedade de participar atentamente da missa. O que é participar atentamente da missa? É rezar, então elevar o coração, essa distinção que São, se ligo, faz, não é? É não ter as coisas abaixo na terra, nas coisas terrenas. Está falando com a boca, corações ao alto, ouvindo, mais o coração e a cabeça, estão lá em outra coisa, nas coisas daqui. A expressão corações ao alto é mais que um convite, é uma ordem. O presidente, com a autoridade de mistagogo da fé e na pessoa de Cristo, ordena que todos abandonem as preocupações que possam impedir-nos a lembrar de Deus e colocar Deus como destinatário primeiro da nossa atenção e do nosso amor. Então, não é só um convite, é uma ordem, é um imperativo para que a gente coloque nosso coração, de fato, em Deus. já que a gente falava nisso, que anáfora é este elevar a oração a Deus, é preciso, então, que a gente esteja atento e se dirija a Deus. Alguma pergunta? nosso coração está em Deus. Quando o senhor fala dessa oração de paz, é uma oração espontânea? Não, é a oração de estar unido, de fazer daquelas palavras que estão sendo proferidas por oração. Por isso eu dizia, participação na missa não é fazer. a gente diria, por exemplo, um fiel não participa da missa só quando ele responde uma coisa ou quando ele faz um gesto. Ele participa a missa inteira, estando atento e rezando junto. Vamos pensar, por exemplo, depois, quando a gente vai chegar na oração eucarística, propriamente dita. Quando o padre está fazendo aquelas orações, o fiel não participa por responder, até mesmo porque responde uma coisa da conferência brasileira, nos outros países não se responde a oração eucarística. E os outros fiéis não participam? É claro que participam. Eles podem, cada oração, cada gesto, seja o presidente, sejam os outros que estão ali atuando, servindo o altar, se eu estou atento, eu estou participando. Mesmo que em silêncio, mesmo que a pessoa esteja ali parada, sem se movimentar, mas é atenção, não é? nos olhos, é a atenção do coração, é estar unido. Inclusive, gente, este é o motivo desta formação, para que o fiel conheça a missa e saiba o que cada rito deseja realizar, deseja rezar. Porque quanto mais a gente conhece, mais condição a gente tem de participar, bem participado. É por isso que você torna importante a chegarmos antes. Exatamente, se preparar, entrar no espírito, mas dentro da tua pergunta, o importante é compreender, não é que a gente tenha que multiplicar palavras, mesmo que seja na cabeça, não é isso. É acompanhar, acompanhar atentamente, rezar junto ali com aquela oração, fazer, fazer daquelas palavras que estão sendo proferidas a nossa própria oração. nós temos o hábito nesse momento, corações ao alto, é nada? Não, isso é só aquilo que eu falei, assembleia, assembleia não é espelho do padre, não é espelho do padre, não se abre o braço, não se levanta, se responde aquilo que tem que se responde, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Bom, não tem nada que ficar, levanta, baixa, isso não vai, ah, mas isso é porque a pessoa está apegada àquilo, ela aprendeu, não sei porquê, não vamos entrar no médico, porque aprendeu assim, o que faz, não é? Mas, aquilo não vai aumentar o dinheiro e a participação dela, às vezes ela pode ter a impressão psicológica de que ajuda, mas em si mesmo, não, isso não é participação. assim ó, se a gente fosse ir desmembrando as coisas, a gente vai entrando, isso é uma visão funcionalista, é uma visão pragmatista, mas há um outro termo, é uma visão pragmatista, para que eu participe, eu preciso fazer algo, e a liturgia, ela é muito mais contemplativa do que pragmatista, e aqui nesse sentido, nós ocidentais, estamos muito perdidos em relação aos orientais, quando digo orientais, as igrejas de rito oriental, eles são muito mais contemplativos, um exemplo, vou sair da liturgia, propriamente dito, um exemplo disso, é por exemplo, é, o uso dos ícones, os ícones orientais, para a gente, a gente pega um quadro, uma imagem, a gente olha, ah, é bonito, me lembra, né, aquele santo, ou Jesus Cristo, um ícone, um ícone oriental mesmo, não é só uma imagem, o ícone é uma oração, o ícone não se pinta, o ícone se escreve, é o termo que eles usam, e para se escrever um ícone, um iconógrafo, precisa jejuar, rezar, e durante todo o tempo que ele está escrevendo, ele está cantando hinos, salmos, ele para, pega a palavra de Deus, lê, medita, então, todos os detalhes de um ícone, é para contemplar, então, quando eles rezam, eles colocam aquele ícone diante deles, eles ficam, ó, boquinha acerrada, rezando, então, eles têm uma compreensão muito maior, do que a contemplação, e nós, infelizmente, por cultura, não é, não estou falando de maldade, por cultura, os ocidentais são muito pragmatistas, então, nós somos criados, barra, educados nessa atitude, e isso, para nós, é um desserviço na parte da oração, porque isso não ajuda, ajuda é contemplar, e aí, entra a questão, como compreender, o que é que contemplar? Contemplar é só ficar olhando? Não, isso é observar, isso é outra coisa, contemplar, é você estar olhando, você estar atento, mas, no silêncio, você interage com o que está acontecendo, você está participando, tem que usar essa palavra, está participando, mesmo que não diga nada, nem pense nada, né, ah, então, vou fazer uma oração mental, lá da minha cabeça, eu vou ficar fazendo outras orações, não, não é isso, então, é este, estar realmente atento, este contemplar, isso que é o importante, na nossa participação, difícil entender? Vamos lá, nosso coração, está em Deus, ter o coração no alto, é ter o coração em Deus, ter o coração em Deus, é amar a Deus, sobre todas as coisas, se nossa fraqueza humana, dificulta nos viver, nessa perene sintonia, naquela hora, devemos fazer, tudo que depender, da nossa condição humana, para colocar Deus, no primeiro lugar, do nosso coração, se durante o dia a dia, se nos outros momentos, a gente tem dificuldade, então, em, é, orar, a todo instante, estar com o nosso coração, elevado a Deus, a todo instante, para as preocupações, para os trabalhos, para as ações, nesse momento, é por isso que a gente tem insistido, olha, tem que desligar, não pode ficar, é, pensando em outras coisas, digo, isso, é claro, gente, assim, vamos ser também, racionais aqui, existem momentos, e situações da vida, que, isso se torna, uma batalha espiritual, por quê? Imagina, quando a gente está passando, por uma situação, por exemplo, de uma enfermidade grave, de um familiar, de um parente, é claro, que a nossa, mente, o nosso coração, fica brigando, é uma luta, para a gente, para a gente, ficcionar naquilo ali, agora, eu digo também, que a gente tem que lutar, porque tem pessoas, que são muito negligentes, ela está na missa, de nove horas da manhã, preocupada, no que vai fazer, para o almoço, e isso, não é uma, isso, não é, assim, não é uma coisa, importante, nada importante, para, para, para estar, batendo, né, concorrendo com Deus, mas, é claro, que entre a preocupação, com alguém, que está mal, que está doente, com uma situação, e entre o que, que eu vou fazer depois, tem um grau, de diferença, então, uma coisa, é a gente combater, né, está ali, passando por uma situação, que está angustiando, que está preocupando, combater, para colocar Deus, em primeiro lugar, outra coisa, é se deixar levar, né, e vai, e pensa, em tudo que é coisa, planeja a semana inteira, durante a vez, no domingo, aí também não dá, aí já é negligência, demos graças, ao Senhor nosso Deus, devemos dar graças a Deus, Ele nos reconciliou, e nos faz dignos, da adoção do Espírito, quando damos graças, fazemos algo justo, isto é, reconhecemos, o que Deus fez por nós, dá graças, né, no português direto, é agradecer, então a gente agradece, por quê? Porque Deus fez algo por nós, algo que nós, por nossa força, não podemos fazer, é nosso dever, e nossa salvação, a nossa resposta é isso, né, o sacerdote convida, a dar graças, e a gente reconhece, é nosso dever, e não só dever, como obrigatoriedade, é nossa salvação, é digno e justo, reconhecer os feitos de Deus, em nosso favor, toda assembleia, se une a Cristo, e atualizando a oferta de Cristo, ela enaltece as obras de Deus, no Espírito, se oferece ao Pai, no sacrifício redentor de Cristo, tá bom, então, este é o nosso diálogo, então, essa é a primeira parte, aquele diálogo que é sempre igual, tá bom, agora, os outros prontos, eles, variam conforme o prefácio, como eu falei, vocês existem outros prefácios, aqui eu coloquei, só para a gente entender, cada uma delas, usando o prefácio, dos apóstolos, tá bom, que a gente reza, quando se celebra, um dos apóstolos, tá bem, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, cheio de bondade, aqui, a gente chama de protocolo inicial, normalmente, quase todos os prefácios, repetem exatamente isso daqui, alguns tem pequenas variações, mas é muito pouco assim, muito pouco, né, então, tem um protocolo inicial, uma introdução, vimos assim, né, protocolo, o embolismo, aí vem, pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente, pela proteção dos apóstolos, e assim a igreja é conduzida, pelos mesmos pastores, que pusestes a sua frente, como representante, de vosso filho Jesus Cristo, Senhor nosso, o que que é o embolismo, o embolismo é o momento, onde se procura, mostrar, aconteceu, através daqueles, que dão, o tom, o tema da celebração, então, no caso, aqui, se fala dos apóstolos, olha, Deus, que é o pastor eterno, não se esquece, ele continua nos cuidando, nos guiando, através dos apóstolos, e dos sucessores dele, o embolismo, por exemplo, se é um prefácio mariano, vai falar, daquilo que Deus realizou, através da Virgem Maria, se é um prefácio dos mártires, vai mostrar, como a ação de Deus, não é, acontece, através do testemunho, dos mártires, então, este é o embolismo, e, o ponto 4, o protocolo final, então, introduziu, tem aquele protocolo inicial, o embolismo, que é a parte central, e o protocolo final, por ele, os anjos celebram, por ele quem? Jesus Cristo, os anjos celebram, a vossa grandeza, a grandeza de Deus Pai, e os santos, proclamam a vossa glória, concederam também, a nós, associados, aos seus louvores, cantando, dizendo uma salvação, ou seja, nós reconhecemos, que a igreja, triunfante, os anjos, e os santos, proclamam, essa glória, de Deus, de tudo aquilo, que Deus realizou, aqui no caso, dos apóstolos, então, eles proclamam, a grandeza de Deus, a sua glória, então, agora nós pedimos, é, conceder também a nós, que estamos aqui, nos unir, a igreja triunfante, para, é, entoar este louvor, cantando, ou dizendo, ficou compreensível? e, então, nós entramos, né, no canto do santo, ou na recitação, então, aqui eu repeti a parte B, só para a gente recordar lá, que estava lá, lá nos slides, nos primeiros slides, aclamação, toda a assembleia, em união com os coros celestes, canta os santos, o santo, esta aclamação, que faz parte da oração calística, é proferida por todo o povo, juntamente com o sacerdote, então, não é, essa, esse canto, ele precisa, né, a gente precisa compreender, que ele é o canto, que a gente canta em unidade, é claro, que a gente não ouve, como também não vê, os anjos cantando, nem os santos, mas a igreja, professa, ela crê, e neste momento, nós nos unimos, aos coros celestes, que já cantam eternamente, os louvoros de Deus, nós estamos unidos a eles, o final do prefácio, termina com a aclamação, santo, 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 é tirado pelo livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3, e a repetição, é um reforço de expressão, para significar o máximo de santidade, embora sendo pecadores, de lábios impuros, estamos nos preparando, para receber o corpo do Senhor, então, aqui só uma questão de compreender, por que a gente fala, santo, 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 porque, no Hebraico, não existe, no português, nós chamamos de superlativo, o que é superlativo? Santíssimo, então, por exemplo, para eles, não tem como dizer, aquela pessoa é belíssima, ou inteligente, no Hebraico, se fala, fulano, é belo, 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 é inteligente, 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 é o mesmo sentido, então, por isso a gente fala, santo, 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 é como dizer, ele é santíssimo, equivale ao superlativo, no português, ou no latim, línguas, ocidentais, essas línguas, ligadas mais ao latim, tá bom? Então, é reconhecer, então, a santidade de Deus, não é? E, embora nossos árbitros impuros, nós estamos nos preparando para receber o corpo do Santo Cristo, então, queremos reconhecer essa santidade. O santo, que é a solene aclamação no fim do prefácio, que exalta a santidade, e a inefabilidade de Deus, cuja glória enche o céu e a terra. E aqui, numa questão prática, é preciso lembrar, que o santo, o hino, ou a letra reza, é exatamente aquela forma. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra, proclamam a vossa glória, osana nas alturas, bendito que venha em nome do Senhor, osana nas alturas. Não pode ser uma letra alternativa. Precisa recitar. Tem alguns hinos, que eles acabam, por exemplo, distribuem a letra, e repetem, por exemplo, o santo, santo, em alguns momentos. Aí, até vai. Mas, precisa dizer, é essa letra. É a mesma coisa que o glória estudou aqui, né? Então, não pode, alguém pegar o santo, e a partir dele, fazer uma letra qualquer, aleatória, e colocar no lugar do santo. Por exemplo, sempre é bom ter uma polêmica, né? Tem um canto que, eu já ouvi algumas vezes, que, não vou cantar, obviamente, pela desafiança do padre, mas que ela começa assim, Osana, 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 aí ele fala, não sei o que lá, o filho de Davi, não sei o que lá, não é santo. Pode ser um hino ótimo para você rezar, mas não é santo. Mas, vai ouvir o canto do domingo, não? Não, não, você está confundindo, é outra coisa, é um, é, vou lá, vou deslovinar, né? Rosana, 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 Rosana ao nosso reino. E aí vai cantando, usam esse canto, por exemplo, acho que se cantar ele para, numa, numa procissão de ramos, até vai, mas tem gente que canta ele como se fosse santo, não é santo. Uma procissão de ramos pode, mas, por exemplo, na missa de ramos, no lugar de santo, não, não, no lugar do santo tem que ser a letra. Na procissão de ramos é uma coisa. Eu nunca vi ele, na verdade, cantar na missa de ramos porque o povo inflou na cabeça que ele é canto de santo, não é canto de santo. Comigo, celebrando, já aconteceu umas, duas, três vezes, o que eu costumo fazer é a resolução de depois, como eu faço quando canto ou glória é rápido, porque tem que se fazer a letra, né? Então, é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então, encerramos a nossa formação por hoje. Foi tudo hoje para o prefácio e no próximo mês, em abril, nós entramos já ali na própria medinação eucarística, começando com a epíquese, a educação ao Espírito Santo. Vamos ficar, então, agora em pé para fazermos a nossa oração final. Ave Maria, do Senhor, o Senhor é convosco, bendita a seus pais e as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus, santa a mão para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, e o Senhor é o bem de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, seu castiço, meu esposo, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Glória a todos.